O empresário Isaac Coen foi preso pela morte de Geones Magna Silva. Quem traz as informações para a gente é a Priscila Mello. Pois é, Márcia. Olha, esse crime aconteceu em dezembro de 2016 e agora o empresário, identificado como Isaac da Costa, foi preso por suspeita de ter assassinado Geones Magna da Silva. O crime aconteceu na frente da casa da vítima, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Segundo a polícia, os dois tinham sido presos em abril do ano passado e, durante essa prisão, a vítima falou para a polícia que Isaac tinha drogas e materiais roubados em casa. Por isso, o empresário teria matado Geones por vingança. Ainda de acordo com a polícia, no momento do crime, a vítima foi tirada de dentro do quarto por homens armados que levaram ele para a frente de casa e, logo depois, atiraram contra Geones. Os autores do crime, Rafael Castro Miranda e Isaac da Costa, foram reconhecidos por várias testemunhas que presenciaram o crime, até pelos familiares da vítima. Priscila Mello, para o Jornal em Tempo. A polícia militar prendeu o Cigene da Silva, vulgo Magal, suspeito de ser líder do tráfico de drogas no Alvorada, zona centro-oeste da capital. No momento da prisão, Magal realizava uma entrega de drogas na zona centro-sul da cidade. Na abordagem da polícia, a polícia encontrou quase um quilo de entorpecentes e cerca de dois mil reais. O suspeito foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia para autuação em flagrante. Ele também era foragido da justiça desde 2012. Duas embarcações colidiram nas proximidades de Parintins na noite desta sexta-feira. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Quem traz os detalhes é o Tadeu de Souza. Olá, Márcia. Uma tragédia se abateu sobre o município de Niamundá, no extremo Amazonas. Uma pessoa morreu e a outra está internada aqui no Hospital Padre Colombo de Parintins. Elas foram vítimas de um acidente naval. Confira a reportagem. O fato aconteceu por volta das 21 horas de ontem. A lancha Raíssa Becil, que faz linha para Manaus, colidiu com uma pequena embarcação pilotada pelo Sr. Geraldo Reis, conhecido como Preto Farinheiro, de nome Mãe Tavares. A bordo havia uma passageira, a senhora Nívia de Souza Castro, 40 anos. Na colisão, a pequena embarcação foi a pique e morreu o Sr. Geraldo Reis. Nívia sofreu traumatismo craniano e está internada no Hospital Padre Colombo, em Parintins. Segundo os médicos, já está fora de perigo. Hoje, pela manhã, bombeiros resgataram o corpo de Geraldo Reis. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. Gente, olha só. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 34 incêndios a residências aqui na capital. Na maioria dos casos, as famílias, infelizmente, perderam tudo. Nossa equipe voltou em alguns desses locais e também falou com o Corpo de Bombeiros sobre a prevenção a esses incêndios. Voltar para casa e ver as marcas de um incêndio não foi fácil para Marcondes. Perdimos total, não escapou nada. Vocês estão vendo. Só não perdia mesmo a família, mas que o resto, os moradores, tudo sabe que perdimos tudo. Famílias tentando recomeçar. Vocês estão abrigados onde? Na casa da vizinha, da onde a gente trabalha, do ponto. Um quartinho lá em cima, que ela deu só para a gente conseguir outro lugar para nós. Porque lá não tem condição de a gente ficar. Tem muita coisa deles lá, bagulho deles, máquina dela costurar, né? E tem muito cheio lá mesmo. Eu só fiz arrumar um pouco assim para a gente, só para a gente se agasalhar, para a gente não ficar na rua, né? Foi no mês passado. Um incêndio de grandes proporções destruiu cinco quartos de uma instância na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Trinta pessoas ficaram desabrigadas, a maioria delas crianças. Aqui neste quarto, uma menina de cinco meses escapou por um milagre na hora das chamas. Segundo o pai, o fogo começou nesta fiação. Já tinha dado uma vez o problema. Quando eu ia pagar o aluguel para a senhora, a senhora sempre falava que ia consertar, consertar, e realmente ela não consertou. Ela estava sabendo do problema, entendeu? Mas isso eu não chego no fato, entendeu? Porque também a senhora, ela não tinha também essas condições todas, entendeu? Nos quatro primeiros meses deste ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 34 incêndios em residências aqui na capital. E tudo sempre começa em pontos mais vulneráveis das casas. Quase 90% dos casos é por conta da fiação elétrica. Realmente deixa o ventilador ligado muito tempo e há um aquecimento, e tem muito material combustível perto desse ventilador. Ou então uma tomada em que ele coloca vários beijamins, vários pontos de aparelho numa mesma tomada, que causa uma sobrecarga. E esse aquecimento inicia com uma pequena fagulha. E em estudos que nós temos no Corpo de Bombeiros, nós já constatamos que só basta três minutos para o princípio de um incêndio se tornar uma propagação de um incêndio completo. Em Petrópolis, na Zona Sul, moradores deste beco ainda esperam por uma explicação sobre o incêndio que destruiu seis casas em outubro do ano passado. A maioria dos moradores ainda aguarda por uma moradia. Já passaram seis meses e nada de virem aqui, menos ver a gente como que está ou como não está. E a gente está morando na casa dos outros, num quartinho de nada, uma sala para ali, uma salinha para ali, que o meu neto dorme jogado em cima do outro. A minha netinha até faleceu, coitadinha. Mas afinal, o que fazer para evitar tantos incêndios? A questão mais importante para evitar um incêndio é a prevenção. E por isso, nós trouxemos o corpo de bombeiros até uma residência para mostrar cada cuidado que uma família deve ter. Conversamos com o tenente Janderson Lopes, acostumado com esse tipo de ocorrência. Ele explicou sobre a prevenção nos objetos mais vulneráveis, como fogão. No caso da cozinha, nós temos diversas ocorrências que são relativas à panela, que alguém esquece a panela no fogo ligado. Então, às vezes, a pessoa está cozinhando aqui, chegou a vizinha ou alguém tocou uma campainha, foi atender, esqueceu aqui e começou a conversar, passou o tempo e, às vezes, tem algum outro tipo de material, como algum pano. É muito costumeiro as pessoas quererem deixar aquele pano de cozinha aqui e isso aí acaba queimando e acaba também provocando, atingindo outras regiões. Tomadas e fiação. Na situação da fiação elétrica, é importante que as pessoas possam estar substituindo sempre aqueles dispositivos de três entradas por extensões como essa para que possa fazer a conexão de forma mais segura, evitando que haja aquela tensão no único dispositivo. No caso aqui, o único problema que nós podemos observar é que a fiação está bastante enrolada, embolada no próprio dispositivo e que isso pode gerar algum tipo de calor na fiação, no caso de uma tensão mais elevada. O ideal é justamente quando você consegue um dispositivo desse que tem fusível. Justamente, caso haja uma tensão mais elevada, o fuzil vai se romper e vai evitar que a corrente percorra os demais equipamentos, evitando justamente o fuzil. São alguns passos para evitar que o imóvel entre para a triste estatística de incêndios. Depois do intervalo, amanhã começa o 20º Festival de Ópera do Teatro Amazonas e a gente vai trazer os detalhes para você ao vivo. É já, já! Até a próxima!